Aconteceu, o jovem é executado, a vítima estava dentro de casa. O Giovanni Júnior tem mais informações sobre isso. Giovanni, explica pra gente um pouquinho essa situação aí do menino, executado dentro de casa. Olá Zaná, bom dia pra quem é de bom dia. Se trata de mais uma execução, um crime contra a vida registrado dessa vez no interior do estado de Mato Grosso. E foi lá no Jardim São Paulo, rua 15 de novembro, que um homem de apenas 23 anos de idade estaria completando o mês de agosto, 24 anos. Que foi surpreendido possivelmente por um rapaz ou outro homem que estaria em uma moto, que desceu, foi do seu encontro e acabou efetuando os disparos. Enquanto ele estaria ali usando, utilizando o narguilho, o narguilê. Aquele momento de confraternização por volta das 9 horas da noite de ontem em Mirassol do Oeste, a 296 quilômetros de Cuiabá. O atirador já chegou disparando contra esse rapaz. Esse rapaz foi surpreendido, a polícia acabou chegando no local com muita rapidez. A polícia civil também investiga a situação, se é uma execução, mas a característica pelos disparos que foram efetuados na região da cabeça, vão de encontro a uma execução. Mas nós temos aí uma sonora do policial que foi até o local e que acaba explicando a mecânica de tudo como aconteceu. Agradecimento ao Canal Diário, que com exclusividade estiveram presentes no local do crime. Na tela. Na data de hoje, felizmente veio acontecer esse fato, por volta das 21 e pouco, 21 e 30, por volta desse horário, A vítima estava no momento de lazer, com familiares e chegou uma pessoa que a gente não sabe bem ao certo como ele chegou, mas possivelmente de moto. E chamou pela vítima, a vítima foi ao encontro dessa pessoa e ao se aproximar um pouco dela, já foi alvejada com disparos de arma de fogo, que em sua maioria acabou atingindo a região da cabeça, provocando a queda da vítima. A vítima é que já caiu praticamente sem vida ao solo, né? Há poucas informações aqui, aparentemente o suspeito estaria de moto, mas ainda temos que confirmar. E nenhum familiar, aparentemente, viu ou chegaram a ouvir, mas poucas palavras, só mais a palavra é Ítalo, né? Do nome da vítima, né? Mas poucos detalhes, poucas detalhes da conversa, né? Também deve ter sido breve, né? E poucos detalhes também sobre o atirador, né? Doutor, aparentemente ali foi mais de seis disparos e acertou mais a cabeça dele. Quase todos na cabeça, cerca de quatro desses seis foram na cabeça, né? Já praticamente a vítima caiu sem vida ali, né? E agora vamos correr atrás, né? Pra ver informações o máximo possível, nesses próximos dias, pra chegar na autoria desse fato. Os investigadores e a Politex estiveram no local, cápsulas foram ali recolhidas, deflagradas. Já sabe o calibre da arma? Acredito que seja na... Tem que confirmar ainda, Lucas, mas eu vi rapidamente, na verdade. Enquanto eu dou uma olhada pra... Eu procuro falar com o pessoal, né? Mas sempre... O investigador sempre indaga o perito também e confirma também na hora pelos conhecimentos dele, né? Mas pelo rapidamente que eu vi, foi nove milímetros. Mas eu tenho que te confirmar, eu posso te passar essa informação amanhã. Doutor, quais são as informações da vítima, do Ítalo, que a polícia tem? Olha, recentemente o Ítalo, ele tem um passado, né? Que tem algumas passagens, né? Mas recentemente, alguns anos já, não tinha um indivíduo sem passagem. Só nesse passado dele, ele teve alguns, mas recentemente nenhuma passagem. Que situação, né, minha gente? Recentemente, passagens aí. E... E...